Música 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 Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! 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 Tudo que faz me amanecer Eu quero salva de mim A minha adoração Feito de morrer O meu coração Vindo todo aqui Não aguento mais o céu Até que antes da morte Detiva o seu fiel Eu sou Parkinson do amor Diga até o placentão Eu sou Parkinson do amor Estudos mais amados Podemos desatar E o amor do meu coração Vindo todo o seu aoblão Estou a sua liberação E eu perdi gostar de eu, contor e portar o meu Com isso que morreu, mas o que me faz eu vencer Eu perdi, eu perdi, eu perdi, eu perdi Eu perdi, eu perdi, eu perdi A minha adoração, eu perdi, eu perdi O teu coração, se me torna a ti Não abro mal do céu, a que me age na morte Eu perdi, eu perdi, eu perdi Eu perdi, eu perdi, eu perdi, eu perdi, eu perdi A minha doração, eu perdi, eu perdi, eu perdi, eu perdi Eu perdi, eu perdi, eu perdi, eu perdi, eu perdi, eu perdi Aleluia! 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 Sale! Bail м runners! Para mim, meu coração, exclusivo eu, no meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, meu filho, meu filho, não abro mão do céu, meu coração, exclusivo eu, no meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, meu filho, não abro mão do céu, até diante da morte, meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte,